Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de usadinhos da semana, hoje eu vim contar pra vocês tudo que eu usei. E como eu sei que vocês amam esse vídeo, já deixa logo seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, ok? Bora comigo conferir. Vou começar por esse hidratante que é o Green Amor Noir de O Boticário. Eu gosto muito desse hidratante. Ele tem a textura levinha, mas ele absorve rápido, deixa a pele macia, hidratadinha, super cheirosinha. O cheiro dele é bem docinho, frutado, ele é muito gostoso. E junto com ele eu usei a duplinha dele, o Splash, o Green Amor Noir, que tem um cheirinho delicioso, frutado, doce. Eu sinto uma maçã madurinha, suculenta. Ele tem um desempenho incrível na minha pele, ele fixa muito, ele projeta muito. E ele vai muito na vibe do Fantasy, do Coffee Seduction, de O Boticário. Se você gosta desses perfumes, provavelmente você vai se encantar com esse Splash, gente. Ele é muito maravilhoso. Usei também o hidratante Prelude Blanc, esse é o hidratante de banho. Eu gosto muito desse hidratante, eu acho que ele deixa a minha pele super hidratada. O cheirinho é bem gostoso, um cheirinho docinho. Mas eu não usei como hidratante de banho, gente. Eu usei como hidratante normal e deu super certo. E eu usei ele junto com o perfume Prelude Blanc, que é uma delícia, eu amo esse perfume. Ele tem um cheirinho de coco, sabe? De chocolate branco com coco. Mas ele não tem coco na pirâmide olfativa. Mas eu sinto um coco delicioso. Ele é bem docinho, mas é um doce delicado, sutil, muito aconchegante. Que você pode usar sem medo, porque ele é bem contido. Nada enjoativo, nada invasivo. A fixação e a projeção na minha pele deixa um pouquinho a desejar. Mas eu amo, gente. O cheiro é muito gostoso. Usei também a minha colônia Muriel. Essa é a flor de amêndoa. Eu gosto bastante dessa colônia. Ela é a mais forte de todas as colônias da Muriel que eu tenho aqui. Ela vai muito na vibe do Angel, gente. Um cheirinho incrível. É óbvio que ela não tem o desempenho do Angel. Mas é uma delicinha, um excelente pós-banho que eu amo de paixão. Uso pra ficar em casa, pra dormir. Acho uma delícia esta colônia. E é super baratinho, gente. Super acessível. Vale muito a pena. Usei também o Prelude S da Eudora. Gente, tava com saudade desse perfume. Como eu amo esse cheirinho. Na saída dele eu sinto mel e um leve toque de coco que não consta na pirâmide olfativa, tá, gente? Mas esse coco passa rápido e o mel, que é a grande protagonista dessa fragrância, se intensifica e reina absoluta, gente. É muito mel. Um mel delicioso. Prelude S não é uma fragrância docinha, tá? Ele é uma bomba doce. Sabe, bem gourmand mesmo, daqueles que dominam todo o ambiente. Maravilhoso. Eu amo esse perfume. Ele é cremoso, ele é quente, ele é sensual. Ele é super potente. Ele exala muito, ele fixa muito. Gente, esse perfume, ele gruda no osso. Ele é incrível. Eu sou apaixonada por esse perfume. Ele é muito maravilhoso. Usei também o Beijo de Humor, da Natura. Esse perfume, ele é bem frutado, adocicado. Eu sinto bastante a ameixa, uma ameixa bem gostosa, docinha. É um perfume quente, muito sensual. Ele não é nada bobinho, tá? Ele tem uma base amadeirada, que deixa ele super equilibrado e muito elegante. A projeção e a fixação na minha pele é moderada. Ele dura em torno de umas 5 horas e é um perfume delicioso. Usei também este lindo, que é o Luan Santana Vip, da Jequiti, que é uma fragrância maravilhosa. Esse perfume, ele é frutado, suculento, cremoso. Ele é muito envolvente. Ele traz o aroma do café e do chocolate, gente. Simplesmente delicioso. É um cheirinho viciante. Tem uma fixação, uma projeção super bacanas na minha pele e é um perfume incrível. Usei também esta delicinha. Este é o Ruan, da Jequiti, que é um perfume muito gostoso. Ele tem muitas frutas vermelhas e eu sinto em destaque o morango, gente. É uma fragrância deliciosa, uma fragrância alegre, jovem, super confortável, muito aconchegante. Esse cheirinho me lembra a infância, sabe? Cheirinho de brilho labial, aquele brilho do moranguinho. Esse perfume é uma delicinha. Ele tem um desempenho muito bom na minha pele. Ele fixa e ele projeta bastante. E o cheirinho é uma delícia, gente. Que perfume gostoso. Usei também esta delicinha. Este é o Lumière, da Fiorutti. Este perfume tem inspiração olfativa no Olympia, de Paco Rabanne. Gente, é um cheirinho incrível. Amo este perfume. Ele é o verdadeiro BBB. Bom, bonito e barato. Fixação e projeção bem dignas para o preço dele, tá? Porque ele é super baratinho. E é um perfume muito gostoso. O próximo que eu usei foi esta riqueza, esta joia maravilhosa, que é o Lira, da Eudora. Esse perfume é muito gostoso, frutado. Eu sinto muito a cereja e o morango nessa fragrância. Mas na minha pele, o que sobressai é a cereja. A cereja é bem proeminente, juntamente com um toque floral bem delicado. Quando ele assenta na minha pele, eu sinto um leve toque talcadinho da Iris, mas é bem leve mesmo. Ele é docinho, cremoso, gostoso, super tranquilo. Nada enjoativo, nada invasivo. E ele fixa muito na minha pele, gente. Ele fica mais rente à pele, mais intimista, mas ele dura muito. E o cheirinho dele é delicioso. E por último, meu povo, porém, não menos importante, mas não mesmo, eu usei esta maravilha, que é o lançamento da Dona Natura. Este é o Una Infinito. Gente, que perfume delicioso. Perfume doce, frutado, marcante, muito intenso. Eu amei este perfume. Não vou falar muito dele, porque eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre ele pra vocês. Depois eu conto direitinho tudo o que eu achei. Mas eu já adianto que eu amei este perfume. Ele é um perfumão de mulherão incrível, gente. Vale muito a pena conferir. Que perfume gostoso. Isso foi tudo que eu usei esta semana, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Me contem aqui embaixo nos comentários o que foi que vocês usaram, porque eu quero muito saber. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.